Em 1883, na Itália, Dom João Bosco teria tido um sonho profético. De que no centro da América do Sul surgiria uma nova e grande civilização, pródiga em leite e mel, uma terra prometida de riqueza inconcebível. Os longos caminhos da nova civilização brasileira. Brasília a irradiar-se para o norte, para o centro e para o sul. Controvérsias à parte acerca do seu uso posterior, esse suposto sonho tornou-se parte das histórias sobre a construção de Brasília. Idealizada dois séculos antes e concretizada entre 1956 e 1960, no governo de Juscelino Kubitschek, A capital planejada deveria significar um sonho de modernidade, a passagem de um tempo para outro. O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa crítica de dois séculos. Mas tanto a ideia quanto a motivação não eram novidade. No começo do século XVII, o Czarro Pedro I, influenciado por uma viagem a Amsterdã, investiu na construção de uma cidade que representaria a modernidade europeia dentro da Rússia. E assim nasceu São Petersburgo. A construção desta cidade foi o marco de um tipo de mundo que se desfazia. E em seu lugar, surgiam novos valores de uma nova sociedade. E é esse cenário de incertezas, medo e delírio, que Fyodor Dostoevsky utiliza para compor um dos maiores clássicos da literatura. Uma obra que intriga, provoca e ganha diferentes significados a cada nova geração. Eu sou o Leandro Sarmat e o quarta capa de hoje é sobre crime e castigo. Esse livro, assim como os chamados clássicos russos, em geral, que foram dessa mesma época, eles têm uma fácil comunicação com o nosso tempo, porque eles partem, eles têm sua raiz num processo histórico que é o mesmo que nós vivemos. Essa voz é de Rubens Figueiredo, tradutor da versão de Crime e Castigo lançada pela Todavia em 2019. Rubens, além de tradutor, é um dos maiores especialistas em literatura russa no Brasil. Para entender melhor como crime e castigo se comunica com a nossa época, primeiro precisaremos entender o papel da cidade nessa trama. Por isso, pegue seu melhor casaco, porque o argélido russo do século XIX nos aguarda. Nessa sociedade há um volume de tradições que está muito consolidado, que é muito identificado com aquela população. A população se reconhece naquela ordem ancestral. E essa ordem é abalada pela introdução acelerada, abrupta, de uma nova ordem. Se a antiga ordem era dominada por tradições muito ligadas à igreja ortodoxa cristã, a nova ordem é representada no livro pelo aparecimento das ideias individualistas do capitalismo. Teorias do Adam Smith, a que ele chama de economia política, a economia política é a ideologia fundamental do capitalismo. O que se chama de economia política é Ricardo Adam Smith e Stuart Mill também aparecem aqui no livro. Esses são esses caras. Esses são os principais formuladores da ideologia burguesa, do capitalismo. Eles aparecem nesse livro como um elemento de perturbação, um elemento perturbador dessa ordem. O outro fator aqui também, filosófico, que está no fundo desse livro, que eu acho que é mencionado em primeiro plano, é o utilitarismo, que é do Stuart Mill, por exemplo, e do Jeremy Bentham. O utilitarismo que Rubens cita diz respeito, a grosso modo, a uma certa crença de que o bem-estar individual promoveria o bem-estar coletivo. Então, uma das noções do utilitarismo é que as ações são boas quando promovem a felicidade comum. E, na verdade, ele também é outro princípio seguinte, é que a felicidade individual vai gerar a felicidade comum. Esses são os princípios do individualismo burguês. A exaltação do bem-estar individual a qualquer custo parece se encaixar bem em um momento no qual muitas pessoas se recusam a interromper o prazer particular, como uma festa, por exemplo, em nome do objetivo coletivo de interromper a disseminação de um vírus. Esse elemento aparece bem destacado em uma fala de um personagem. Por exemplo, o personagem Lungen, ele diz assim, quanto mais egoísta eu for, melhor para os outros. O pano de fundo desse argumento é o racionalismo, ou seja, a conclusão de que uma sociedade nestes termos seria uma sociedade racional e moderna. Pessoas racionais e modernas também naturalmente viveriam em cidades racionais e modernas, como é a promessa de Brasília e de São Petersburgo. Mas por trás desse desejo, o que sobraria é um estado de mal-estar e de angústia de viver em um mundo que se dissolve. Existe uma pressão sobre esses personagens, uma pressão que não é claramente identificada, e é uma pressão histórica, na verdade. É essa transformação acelerada, que eles não conseguem ter, que os personagens no geral não conseguem ter controle, não conseguem ter uma capacidade de previsão, e, ao mesmo tempo, da qual eles não conseguem fugir. Não é à toa que a cidade descrita por Dostoyevsky parece um labirinto ofegante. Claustrofóbica, urbanizada e cheia de miséria, é em um de seus cubículos que encontramos Raskolnikov, um jovem estudante que planeja matar uma velha agiota por quem sente ser explorado. que é uma mudança na maneira de viver, de encarar a vida, é violenta. A cidade, nesse livro, aparece como um pesadelo. A pancada acertou na nave, para o que contribuiu a pequena estatura da velha. Ela deu um grito, mas muito fraco, e, de repente, pendeu para o chão, embora conseguisse ainda erguer as mãos à cabeça. Numa das mãos, continuava a segurar o penhor. Então, com toda a força, ele bateu mais uma e outra vez, sempre com a parte de trás do machado e sempre no topo da cabeça. O sangue jorrou, como de um copo virado, e o corpo caiu de costas. Ele se desviou para o lado, deixou o corpo bater até o chão e, na mesma hora, curvou-se na direção do rosto. Já estava morta. Os olhos arregalados pareciam querer saltar, mas a testa e todo o rosto estavam enrugados e contraídos num espasme. Essa voz é de Irineu Franco Perpétuo, autor de Como Ler os Russos, livro que a Todavia está lançando agora em abril de 2021. Essa é a cena mais emblemática de Crime e Castigo de Fyodor Dostoyevsky, em que o estudante Raskolnikov mata a sua senhoria. Um estudante de ambições napoleônicas, admirador de Napoleão, matando uma velha por motivo torpe, inescrupulosamente. Irineu faz a ligação entre essa cena com uma obra do também russo Alexander Pushkin. A novela A Dama de Espadas, em que Hermann, também a encarnação da ambição napoleônica, acossa uma velha nobre para obter-lhe um segredo com o qual ganharia no jogo um segredo mágico. Só para comparar, a cena da Dama de Espadas. Hermann pergunta lá. A velha não respondeu palavra. Hermann levantou-se. Bruxa velha, disse, encerrando os dentes, então vou obrigá-la a responder. Com essas palavras, sacou uma pistola do bolso. Ao ver a pistola, a condessa manifestou pela segunda vez uma forte emoção. Meneou a cabeça e ergueu o braço como que se protegendo do tiro. Depois caiu de costas e ficou imóvel. Chega de criancice, disse Hermann, tomando-a pela mão. Pergunto pela última vez, quer me dizer quais são suas três cartas? Sim ou não? A condessa não respondeu. Hermann viu que ela estava morta. Bom, obviamente o Pushkin sempre é muito mais econômico do que o Dostoiévski. O Dostoiévski faz o seu herói matar com uma machadinha e dar detalhes. No Pushkin basta o Hermann ameaçar com a pistola para a condessa morrer. Mas além da semelhança entre os personagens, até a posição da morte das velhas é a mesma. Ambas caem de costas. E isso é obviamente intencional. Embora Pushkin não seja super conhecido aqui no ocidente, ele é o grande, tido como o grande pai fundador da literatura russa e Dostoiévski venerava Pushkin. No livro Como Leram os Russos eu tento aquilatar a importância de Pushkin para a literatura russa em geral e em específico a influência que ele teve sobre Dostoiévski. Além de Pushkin existem outras influências explícitas que Dostoiévski utilizou para a sua obra. As fontes literárias do Dostoiévski são gêneros por excelência burgueses. O romance de folhetim, o teatro de melodrama, o romance de boulevard, como se chamavam os romances de Gene Sué, os livros de aventura, de horror, literatura gótica, de mistério, a literatura de jornal. Então ele, todo esse sistema literário que surge nessa época é como que aparelhado pelo Dostoiévski com a finalidade diferente. Ele movimenta esses elementos, esses gêneros literários da burguesia com muita produtividade, são muito produtivos para os fins críticos que ele está em vista. De fato, uma velha com os olhos arregalados, morta a machadadas, forma uma cena assustadora e difícil de esquecer. Mais interessante ainda é a sensação do assassino de que ele estava predestinado a realizar tal ato. É ao que se refere Irineu quando fala de inspirações napoleônicas. Rubens também acha que esse elemento também representa uma perturbação daquela ordem. A figura do Napoleão era um símbolo, quase um mito na ordem burguesa, porque ele era um oficial inferior, um homem de origem não humilde, mas muito mais baixa do que deveria para ter a ascensão que alcançou e passou a ser um general, um líder político e se tornou imperador em um dos maiores exércitos, conquistou o mundo. Esse exemplo da iniciativa individual, do que hoje chamariam de empreendedorismo, esse exemplo do Napoleão tinha um fator perturbador também, porque até então se via a estrutura de poder como algo estável, que vinha dos ancestrais, que vinha da igreja, da divindade, e agora não. Está aí esse sujeito fazendo isso sozinho da cabeça dele. Então o Napoleão é uma figura que está por trás da questão do Raskolnikov. Mas ao invés de desbravar países com um enorme exército, Raskolnikov nos leva com ele por caminhos muitas vezes delirantes e confusos. Seria uma manifestação de culpa? Eu diria mais não só a culpa, mas a consciência. A consciência que abrange a culpa e abrange outras coisas também. A culpa é como um estímulo da consciência. A consciência é um processo mais abrangente que a culpa. Mas digamos, se você não tiver algum sentimento de culpa, dificilmente você vai ter consciência. Isso é totalmente anti-utilitarista, anti-iluminista. Isso postula uma outra estrutura, uma outra maneira de viver, que não busca o bem-estar máximo para si, supondo que aquilo automaticamente vai produzir o bem de todos. Então não é a mão invisível de mercado, de coisas assim. É algo que está atrás de si. É preciso ler esse livro tendo isso em mente, porque isso é dito, está escrito no livro. O personagem, Longe e outros, falam disso. Como todo bom clássico, não há respostas óbvias para as perguntas levantadas na obra. O que há são pistas encontradas nos pequenos detalhes. crime e castigo se desenvolvem a partir de encontros e deslocamentos. Tem um componente teatral nessa estrutura, porque os encontros são diálogos, os deslocamentos são muitas vezes as reflexões. Simplificando um pouco, mas existe esse fator. e as reflexões acompanham sempre elementos físicos da cidade, a calçada, a rua, as carroças dos cavalos, as lojas e incidentes que ocorrem nas ruas e essas coisas. Isso tudo é concentrado e atinge os personagens com uma intensidade duplicada, multiplicada pela quantidade de elementos. Os detalhes dessas novas paisagens jogam luz às consequências de um mundo individualista e provocam pensamento. Tem um outro personagem chamado Lungen, que eu já mencionei aqui, que diz para o Raskolnikov, para os outros, diz o seguinte, que as pessoas estão divididas entre os inteligentes, como ele, que é capaz de fazer negócios, ir lá no fórum, no cartório, e fazer negócios, ganhar dinheiro, essas pessoas e as outras, o que ele chama de massa de imbecis, que não conseguem ganhar dinheiro. Esse Lungen é um duplo do Raskolnikov, só que o Raskolnikov ele leva isso ao delírio, ao delírio da felicidade coletiva, como eu falei, da felicidade comum do bem comum. E o Lungen é o pragmático, é o burguês pragmático que leva essa ideia, a mesma ideia, a mesmíssima ideia, para fins individuais, localizados, que é o seu lucro. Esses negócios que o Lungen faz que levam pessoas à miséria, como o livro também deixa pra lá, leva à vida de pessoas ruim, não com o machado, mas com leis, com contratos, com acordos, ele leva pessoas à ruína. Será que vivemos mesmo em um mundo racional? Será que nossas ações de fato promovem o bem-estar coletivo? No meio da maior pandemia do século, talvez seja isso que Crime e Castigo esteja nos perguntando. E a resposta, como disse Rubens, pode estar nos detalhes. observem esses livros que alcançam pela elaboração de detalhes, pela capacidade intuitiva ou racional do escritor em identificar os detalhes relevantes, os detalhes produtivos para o seu livro. Há um episódio, uma coisa curiosa que os colegas talvez gostem de saber, que é o seguinte, tem um escritor contemporâneo dele chamado Grigorovich, depois que o Dostoiévio morreu, ele conta que um dia ele levou um conto seu para o Dostoiévio que lê. Para trocar a opinião e tal. E Dostoiévio leu e chegou numa frase que dizia assim, a moeda caiu a seus pés. Aí Dostoiévio falou, não, não, não faça isso, você tem que dizer assim, a moeda caiu no calçamento tinitando e saltitante. Então, qual é a questão? É a moeda. Você entende? Então, o objeto moeda tinha que ser destacado, primeiro, porque ele era o protagonista daquela ação, e segundo, por ser moeda, por ser dinheiro, pelo que está associado a uma cadeia de rações para obter aquela moeda. A quarta capa de Crime e Castigo diz o seguinte. Crime e Castigo é a obra mais célebre de Fyodor Dostoiévski, um dos romances essenciais da literatura ocidental. Raskolnikov, um jovem estudante pobre tomado pelo desespero, perambula pelas ruas de São Petersburgo até cometer um crime que tentará justificar por uma série de racionalizações caprichosas. Dostoiévski conduz o leitor a lugares repletos de personagens que tentam sobreviver ao incessante torvelinho da vida, um triunfo de imaginação e engenho narrativo. Crime e Castigo está à venda no site da Todavia. Os links e os créditos deste episódio estão na descrição. Mês que vem, como sempre na última quarta-feira do mês, estaremos de volta. Siga o Quarta Capa no seu tocador favorito. Um abraço, se cuidem e até lá!